Música A autorização para novas contratações no INSS foi um dos temas da entrevista do ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, no programa Por Dentro do Governo. O objetivo é melhorar o atendimento no órgão. Acompanhe. Em 2017, se não me engano, nós autorizamos aproximadamente 900 contratações de pessoal no INSS. Ou melhor, a contratação de 900 pessoas no INSS. E isso exatamente para melhorar a qualidade do atendimento do INSS. Mas o elemento principal, como eu tenho dito, não é o atendimento normal, atendimento nas agências. O elemento principal é a melhoria do sistema digital. É avançar com a digitalização do atendimento para que as pessoas possam resolver os seus problemas, até sem a necessidade de se deslocar, que é um custo. Principalmente para aposentados que ganham valores reduzidos, às vezes, o custo de se deslocar já é um problema. Então, através do atendimento pela internet, pelos sistemas móveis, é que a gente vai melhorar muito a qualidade do atendimento. E o INSS tem avançado muito nisso também. Música Legenda Adriana Zanotto